Jornal da Manhã. Vamos tentar Obrigado pelas estrelas, tá subindo estrelas Obrigado pelo carinho, a audiência tá subindo Quero ver alegria, quero ver sucesso Obrigado pelo apoio, pelo patrocínio Hoje é domingo Hoje é nove, janeiro de dois mil e vinte e dois São pontualmente vinte horas E a partir de agora tem sucesso bom Tem alegria, obrigado pelo apoio Obrigado pelo carinho, pelo patrocínio Quero que vocês continuem curtindo E compartilhem o programa que é pra subir Vamos dançar, quem dança comigo Quem se apaixona comigo Uai, seu app de vídeos curtos